Eu quero agora que vocês expliquem isso daqui. São três meses que a gente está trabalhando aqui dentro e vocês não conseguiram resultado nenhum. Eu quero que vocês, já dividiram todas as funções da gente, a gente escolheu direitinho o pessoal, agora vocês são um bando de incompetentes que não conseguem resultado nenhum nessa empresa daqui. O emprego da gente, meu de vocês, de todo mundo aqui, está a favor disso aqui. A gente vai perder esse emprego por causa disso. Vocês estão entendendo o que estou falando? Eu quero isso aqui, preste atenção nisso aqui, vê se vocês estão entendendo. São 15 mil a meta da gente, a gente não conseguiu nem 10%, nem 10% do que era a meta. Eu quero que vocês se virem para conseguir isso aqui, essa semana. Na verdade não, eu quero ir para ontem. A gente está ficando louco, está vendo que a gente não vai conseguir 15 mil, a gente mal conseguiu 10% e ele não dá orientação nenhuma. Meu amigo, esse cara não é um chefe não, ele só sabe cobrar, cobrar, cobrar e não dá auxílio nenhum. Ele é um péssimo líder, cara. Esse cara não sabe de nada, ele vem aqui, dá uma bronca, desce, vai, vira as coisas e isso aqui. Caramba! Isso aqui é resultado, não existe não. Não existe não. Não existe não. Não é, e cadê que ele vem aqui, vamos fazer junto, cadê que ele vem aqui ajudar a gente, só sabe nem ser. Eu não aceito uma coisa dessa não, sério. Isso não existe mesmo. Isso é imoral, é imoral. 15 mil, 15 mil, cara. Essa empresa não tem capacidade ainda de 15 mil, não. E cadê que ele vem ajudar a gente aqui? Mas isso aí sabe que ele é uma meta do seu, mano. Eu mesmo estou pensando seriamente para procurar outra empresa. Cara, eu também não sei não, vou contar dele. Não é, não dá, não. Que tipo de chefe eu estou sendo? De que adianta eu tanto cobrar se eu não estou orientando, se eu não dou um bom exemplo e se realmente eu não ajo de forma otimista? Meus gerentes, eles já não agem nem estão mais inspirados. Realmente, o problema não está com eles. Está comigo. Tenho que mudar minhas atitudes. Tenho que demonstrar sensibilidade nas necessidades dos meus subordinados. Ser mais amigável. Ouvir-os e dar importância para as suas sugestões, suas críticas. Principalmente os comentários que eles me passam. E por fim, tenho que demonstrar mais segurança na minha liderança. Tenho que orientá-los e ensiná-los o que deve ser feito. Tenho que ser, tenho que ser um líder. Eu vou tentar, isso aqui é o lado. Vamos lá. Falou, mano. E aí, Osmo? Como é que está a coisa por aí? Nada, não, me faça um favor. Marquem uma reuninha, uma arroinha. Meus três gerentes, por favor. Na minha sala. Isso. Uhum. Boa. Pode entrar. Bom, pessoal. Tudo bom, Filipe? Tudo bem. Pode sentar, por favor. Márcio. Roberto. Bom, pessoal. Primeiro lugar. Eu queria vocês vir para essa reunião. Na verdade, eu queria me desculpar por vocês. Eu sei que a gente está passando por um momento de estresse muito grande. A situação da gente está difícil. Eu sei também que eu não estou sendo um líder junto com vocês. Na verdade, não estou sendo um líder. Eu estou mais cobrando muito de vocês, coisas que eu contei agora que estão sendo exorbitantes. Eu queria chegar para vocês e ser o líder que vocês estão precisando. Eu quero caminhar junto com vocês. Seria bom. Pois é. Eu estou aqui, para poder formar a equipe que a gente precisa para conseguir bater essas coisas. E eu quero saber tudo o que vocês precisam. Sei que o Márcio está sempre junto comigo. Humberto também. Filipe. É novo aqui. Mas a gente tem que se juntar ao Márcio. A equipe da gente. A gente não trabalha só com o grupo. A gente é uma empresa, somamos três aqui. É a melhor equipe que a gente tem. Eu quero saber o que vocês precisam que eu faça para a gente se ajudar. Você não vai, na minha opinião, não se corrige uma postura inadequada de um gestor. Tem apenas uma atitude. Precisamos de um líder. Porque você pode ver que, muitas vezes, você falou em um tom de prepotência, de arrogância, de humilhação mesmo com todos nós. Certo? Eles estão calados, mas eu tenho certeza que eles também sentiram o mesmo que eu sentei. Eu queria expressar isso. Já que vocês nos chamam para essa reunião, eu mesmo pretendo sair da organização. Senador do Direito, só que a gente tem que pensar o símbolo. Nem sempre a gente acaba um bom dia. Nem sempre a gente acaba um bom dia. E eu estou aqui me reunindo com vocês, pedindo desculpa mesmo. Pedindo desculpa, porque a gente precisa um do outro. A gente é uma equipe forte, como todos os padres que vocês têm gerente e eu aqui. É verdade, é verdade, senhor. Eu concordo, senhor. Eu entendo. Assim, não é o primeiro canto que eu trabalho. Eu sei que tem vezes que a gente não está com a cabeça para as coisas. Tem muito que a gente falar. Mas, eu queria que o senhor ouvisse mais a gente. O senhor trabalha muito sozinho. O senhor não escuta as dificuldades da gente. O senhor não sabe nem o que está se passando, nem como é feito o nosso trabalho direito. As coisas vão mudar a partir de agora. Essa reunião é já para a gente quebrar bandeiras e continuar esse caminho da gente. Agora, mudanças com resultados. A gente vai receber resultados e a gente vai conseguir isso tudo. Isso realmente vai mudar? Com certeza. A partir de agora é outro líder que vocês têm. A equipe da gente já vai estar fechada e pronto para resultados. Cara, então tem tudo para dar certo. A gente vai conseguir. Vamos lá, senhor. Vai dar certo. 15 mil. Espero sinceramente que gostamos da sua equipe e o resultado seja múltiplo. Certo? Vai conseguir. Todo mundo junto. Muito obrigado. Valeu, senhor. Prazer. O quê? Panhandyato do Jornal! Orquestrated by Don Costner And stolen by me Start spreading the news I am leaving